Olá, pessoal! Hoje, no programa, trouxemos um convidado muito especial. Ele é jogador de futebol, campeão da Libertadores e bicampeão do Brasil. Vocês ficaram curiosos de saber de quem estamos falando? Então, sejam bem-vindos ao Zero do Daná Carreira! Ele começou a jogar bola com 6 anos de idade. Fez sua estreia ao gol profissional do Flamengo em 2017. Possui inúmeros títulos na carreira, zagueiro. E hoje, aos 22 anos, está construindo uma nova etapa da vida dele. Com vocês, Matheus Tuller. Fala, galera do canal. Hoje eu estou aqui no Zero Dúvida. Agradecer a Ju pelo convite. Obrigada, Matheus, por ter aceitado o convite de participar do Zero Dúvida na carreira, Matheus. Conta um pouco pra gente, Matheus. Você é uma pessoa tímida, extrovertida. Fala pra gente. Eu sou bem tímido. Me solto de vez em quando. Mas hoje eu vou fazer de tudo pra contar um pouco da minha carreira pra vocês. Ai, que bom, Matheus. Olha, a gente viu que quando você chegou aqui, a produção já começou a te chamar de Tuller. Tuller pra cá, Tuller pra lá. Você é reconhecido pelo Tuller desde pequeno? Desde pequeno, desde que eu comecei a jogar bola. Meu nome é Matheus, é muito comum. Sempre teve vários e passei a ser chamado de Tuller pra diferenciar dos demais. Ai, entendi, Matheus. A gente vai mostrar agora três imagens distintas da sua carreira, pra você contar pra gente como foi passar por cada etapa, tá bom? Olha, Matheus, a gente consegue analisar que você era bem pequeno nessa época, né? Quantos anos mais ou menos você tinha? Ai, foi em 2010, na Copa Mangara-Tiba. Tinha 11 anos, foi um fula-flu esse jogo aí. E ganhamos de 2 a 1 de suminência com essa de campo afinal. Caraca! Matheus, outra coisa. O que é isso aqui no seu braço? É a bracadeira de capitão, que era o capitão do time na época. Você lembra exatamente em que momento você tirou essa foto? Foi antes do jogo, antes da partida começar, depois do aquecimento. Entendi, Matheus. A gente vai passar agora pra uma outra imagem. Olha, Matheus, essa é a imagem de você treinando, né? Dá pra perceber que você tem muita tatuagem, né? Sim, eu gosto bastante de tatuar. Então, Matheus, muita gente fala que jogar bola é fácil, ser jogador de futebol é fácil. Mas pra você que vive diariamente essa rotina, como é que é se adaptar? Existe alguma disciplina dentro de campo? Não só dentro de campo, como na vida, né? Tem que abrir mão de muitas coisas, tem que ser um pouco regrado, porque não é só jogar bola, né? É, tem que cuidar do corpo, dentro de campo, praticamente, cabeça. Mas você estuda além de jogar bola? Estudar não. Fazer faculdade, você tá dizendo? Não, estuda. Você tem alguma coisa extra que você faz, que você gosta? Tem muito treinador que gosta de passar um conteúdo. É, mas você está estudando, por exemplo, algum idioma? Não necessariamente faculdade, você já fez algum curso exterior? Eu tentei fazer faculdade, não consegui, devido ao futebol, não consegui conciliar horário, e hoje estou fazendo aula de francês. Mas, Matheus, você estuda idioma pra alguma coisa específica? Por quê? Você gosta da língua mesmo? Tem uma oportunidade surgindo aí na minha vida, e vai precisar do francês. Matheus, a gente vai passar agora uma imagem que eu acho que deve ter sido um momento muito especial da sua carreira. Olha só. Você beijando uma taça. Matheus, que taça é essa? Taça da Libertadores 2019. E essa galera toda, por que estava com tanta gente ao seu redor? A gente tinha acabado de ser campeão, e aí voltamos pro Brasil, né, pro Rio. Teve despedida na Presidente Vargas, com os torcedores, comemorarmos os títulos juntos. Então, pessoal, agora a gente vai pra um quadro que vocês de casa participam. Matheus, a gente no Instagram colocou uma caixinha de perguntas pros internautas do Instagram perguntarem alguma coisa, curiosidade, sobre jogador de futebol. Aí a gente vai botar aqui as perguntas, selecionamos algumas legais pra você responder, tá bom? Tá bom? Então tá, pessoal, ele vai responder as perguntas. Vamos lá. Essa é uma pergunta de Pedro Rezende. Matheus, se você não fosse jogador de futebol, qual profissão faria? Então, essa é uma pergunta muito difícil, porque eu jogo futebol desde meus 5, 6 anos de idade, nunca imaginei não ser outra coisa, nunca tive o segundo plano. Mas você, tipo, já teve um hobby na sua vida, que você gostava de fazer, além dos campos? Já, bastante. Já surfei, já corri de cardio, já corri de motocross. Ah, mas isso vale também como profissão, não? Porque aí você, por exemplo, se você não tivesse a oportunidade de ser jogador de futebol, você poderia também ser surfista? Não sei. Quem sabe? Não daria certo? Não. Então tá, Matheus, vamos pra próxima pergunta, então. Essa pergunta é da Carol Evangelista. Matheus, como foi conciliar os estudos com os treinos? É um pouco complicado, pela carga de jogos e treinos e viagens, mas dá pra fazer, eu consegui completar o ensino médio, tentei fazer faculdade, porque minha mãe era um pouco chata, queria muito que eu fizesse. Você chegou a fazer qual faculdade, Matheus? Administração. Na época que você estudava e treinava ao mesmo tempo, era difícil conciliar as rotinas? Você estudava e depois treinava? Como é que era isso? Era um pouco complicado, mas dava pra conciliar. Eu acordava de manhã, treinava, aí à tarde ia pro colégio e depois ia pra casa. Aí fazia tudo direto. Era puxado, né? Era um pouco complicado. Mas vamos pra próxima pergunta, então. Essa é uma pergunta do LF Junior, ou LF Junior, então, galera dele. Ó, ele perguntou, já pensou em desistir de ser jogador? Não, eu nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça. Claro que quando a gente começa a novo, é apenas uma diversão, mas aí meus pais, minha família, sempre tratou como uma coisa que poderia ser uma profissão, né? E me ajudaram bastante, e a partir daí eu nunca mais desisti, sempre perseverei, e graças a Deus, realizei meu sonho. Ah, legal, Matheus. Vamos pra próxima pergunta, então. De novo, do LF Junior, eu acho que escreve assim, gente. Quais as principais dicas pra quem está tentando a carreira? É, acho que nunca desistir, vai ser bastante difícil, vão ter muitas adversidades, mas o principal é se divertir, né? Se divertir e perseverar que você pode conseguir. Mas tem que ter muita determinação, muito foco na hora de você estar ali tentando? É, com certeza, acho que a vida de um atleta é uma vida diferente, né? Não somente jogador de futebol, mas como todo atleta, é uma vida que exige muito mais do seu corpo, muito mais da sua saúde mental, mas nada de muito difícil, não. Entendi. Tá, vamos pra próxima pergunta. Essa é uma pergunta da Maria Muniz. Ela perguntou, você teve apoio e incentivo para seguir o seu sonho de ser jogador? Com certeza, sempre tive. Meus pais, minha irmã, minha família, meus amigos, sempre me incentivaram o máximo, sempre colocaram isso em primeira opção, sempre abriram a mão de tudo para que eu continuasse seguindo o meu sonho de ser jogador. e sou muito grato a eles, que sem ele não conseguiria. Que bom, Matheus, porque eu acho que a gente realmente precisa de um apoio da família ali do lado, participando de toda a etapa, até mesmo para poder te motivar a cada dia a ser uma pessoa melhor, a jogar. Então, é importante mesmo. Com certeza. Vamos para a próxima. Essa pergunta é da Mariana Ingrid. Você pensa em seguir outra carreira futuramente? Por exemplo, falam que carreira de jogador é curta, né? Você acabando, se aposentando, você pensa em seguir outra carreira? Ah, eu sou muito novo ainda. Estou no início da carreira, ainda não pensei em nada não, mas com certeza até lá vou definir algo. Mas você pensa em alguma coisa relacionada com o futebol? Acho que não vai ter como fugir muito daí, né? Que é o que eu sempre vivi, o que eu sempre trabalhei. Vamos para a próxima agora. Essa pergunta é da Botivique. Matheus, como um jogador é selecionado para ser um possível profissional? Acredito que ela quis dizer, existe muito olheiro dentro do futebol? Ah, com certeza, mas a maioria dos casos é das categorias de base, né? Entra menino, vai ser formado e ganha uma vaga no time profissional. Mas tem outros casos também de jogadores mais velhos que alguém observou e botou para jogar e deu certo e seguiu a carreira. Ah, legal. Você é um deles? Você se encaixa em alguma coisa que você falou aí? Eu comecei na categoria de base, desde pequeno. Mas com quantos anos você estava na categoria de base do Flamengo? Eu entrei no Flamengo na categoria de base com oito anos. Mas aí com seis anos de idade, esses dois anos você estava em outros clubes, e aí com oito anos você ficou no Flamengo e até hoje, né? Eu também. Entendi. Vamos para outra pergunta agora. Essa pergunta é do Pedro Azen. O Pedro Azen perguntou, em algum momento você teve que largar os estudos para se tornar um atleta profissional? Não, eu nunca larguei os estudos. Os estudos sempre foi uma prioridade. Até lá em casa, minha mãe sempre foi bastante rigorosa com isso. Eu completei o ensino médio, conciliando com meus treinos e com jogos. Tentei cursar a faculdade de administração, só que assim que eu entrei, eu subi profissional. E aí eu não consegui conciliar mais devido às viagens. Mas nunca deixei de estudar, já fiz curso de inglês, já fiz francês. E eu acho que isso é muito importante, a gente tem sempre se atualizando, a gente está sempre estudando para estar evoluindo como pessoa e como um todo. como um todo. Não, com certeza. Eu acho que estudo é a base de tudo, né? E eu acho que devido à pandemia, muita gente ficou desmotivado devido à situação que a gente está passando. Mas não temos que ficar desmotivados, né, Matheus? A gente tem que continuar estudando sempre para poder buscar o melhor. Isso aí. Vamos lá, para a próxima, então. Essa pergunta é da Viz Viz Viz. Ela perguntou, você se... achei até engraçada essa pergunta. Você se relacionaria com alguém que odeia futebol ou torce para o time oposto? Essa pergunta é uma pergunta descontraída que todo mundo gostaria de perguntar para um jogador de futebol, né? Porque, assim, se tiver um time oposto ou odiar futebol, é um problema para você? Claro que não. Tenho minha vida pessoal, também é só futebol e isso daí não é um problema. Não é problema nenhum. É, o amor, a paixão bate mais forte, né, do que o futebol. Matheus, acabou o quadro de perguntas. Agora a gente vai para uma coisa muito legal, assim, uma dinâmica diferente, que é o ping pong. Você gosta de ping pong? Gosto. Então, aqui no Zero Dúvidas, a gente vai fazer o ping pong, só que aqui é uma pegada diferente. Eu vou falar uma palavra e você tem que me dizer a primeira coisa que vier na sua mente. Fechado? Fechado. Então, vamos lá. Futebol. Paixão. Gol. Alegria. Competição. Ganhar. Família. Bairro. Sonho. Copa do Mundo. Então, Matheus, obrigada por ter participado do ping pong e do Zero Dúvida na Carreira. A gente, pessoal, está encerrando o programa por aqui. Mas antes de encerrarmos, Matheus, eu gostaria que você passasse uma mensagem para o pessoal de casa que está nos assistindo. Que mensagem, que recado você daria inspirando outras pessoas que querem seguir a carreira de jogador de futebol, mas precisa de uma motivação. O que você daria para essas pessoas? Primeiro, Ju, obrigado pelo convite. Obrigado ao Zero Dúvida na Carreira pelo convite, por estar aqui. Eu queria falar para... um momento delicado que estamos vivendo, mas vamos desistir, vamos ter amor, compaixão, vamos ter foco, vamos continuar em nossos objetivos que essa fase vai passar e já já estaremos todos juntos. Realizando nossos sonhos e sendo felizes. Independente de ser jogador de futebol, aluno, médico, jornalista, acho que a pegada é essa para todos. Obrigada, Matheus. Estamos muito felizes de ter você aqui conosco e que de alguma forma você tenha inspirado, motivado as pessoas que estão nos assistindo. Pessoal de casa, o programa encerra por aqui, mas teremos novos episódios por aí. E aí, quem vocês gostariam de ser o próximo entrevistado? Um médico, um advogado, um astronauta, sei lá. Deixe seu comentário, fica ligado nas nossas redes sociais e antes de sair desse vídeo, curta, comentem, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Obrigada, Matheus, por ter aceitado o convite de participar do Zero Divida na carreira e tchau, tchau, pessoal.